Fala, minha gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pintura Relâmpago. Meu nome é Davi Calil e eu estou aqui, nesse mês, fazendo o Nicktober, que é uma brincadeira aí com o Nicktober, um mês, 31 Nicolas Cage. Já estou no... já não, né? Ainda estou no nono, que é do filme Adaptation, que é um filme muito louco, inclusive, muito legal. Aconselho. Eu tenho usado frames dos filmes como referência para pegar o personagem, a atuação do Nicolas Cage, a fotografia do filme, inclusive, a luz. Tem sido muito interessante, tenho aprendido bastante. E eu tenho feito em duas etapas, o desenho e depois uma pintura, por cima do desenho. Tentado usar um layer só, dois brushes mesmo. Então eu vou fazer um vídeo do desenho, apenas, agora. Para a gente... para eu poder falar um pouco, né, do processo do desenho também. Bastante gente que vem aqui acaba curtindo. Então, vamos lá. Essa cena é uma cena que é legal saber, porque a gente está desenhando um pedaço do filme, né? É uma cena onde uma moça cujo personagem aí, que é o Kaufman, se sente intimidado diante dela, porque ele está suando, ele está nervoso, e ela está lendo um roteiro dele. E ele está pensando as piores coisas possíveis a respeito de tudo. Então tem essa expressão e tem essas gotas de suor, que eu quero realçar isso na pintura e no desenho também. Essa expressão de desesperado, suando, transpirando dele. Então a primeira coisa que eu vejo no retrato é essa diagonal aqui. Ele está inclinado para frente, né? E ele está com a cabeça enterrada dentro dos ombros. Isso na linguagem corporal passa muita insegurança. Então a atuação dele já está contando aqui. O personagem, quando ele está... com a cabeça enterrada aqui, ele está com a expressão corporal de quem está inseguro. E quando ele está com a cabeça em cima do ombro, ainda mais olhando para cima, ele fica imponente. Certo? Então, só isso de subir ou descer a cabeça já conta bastante. E é algo que está super nítido aí no... Então, vamos lá. Geralmente eu começo por uma ideia da silhueta, bem leve assim, gestual. a forma geral. E daí eu vou esculpindo as formas primitivas. O 3D, sei lá, o pescoço é um cilindro, tipo uma lata de atum. A cabeça é parecida com um capacete. A linha dos olhos. Aqui está o peitoral dele e o ombro. Daí ele está com outro ombro. para cá. E tem uma... uma gola. O desenho não tem que ser muito acabado, porque eu vou pintar, né? Então não é que o produto final vai ser o desenho. Mas o desenho é o coração da pintura. E daí a gente tem a expressão dele, que se... que é bom lembrar que o rosto tem essa quina. Então isso está para cá, e isso está para cá. Certo? Tem que levar em conta que isso aqui é uma quina. Então a orelha, por exemplo, está aqui. Na lateral. A orelha do Nicolas Cage é meio de duende, inclusive. Ele tem essa orelhinha pontuda para cima. Daí... Se você definir essa quina aqui, aqui já tem um osso que se chama zigomático. Já marca os dois aqui. Assim a estrutura começa a aparecer bem. Ele está mais gordinho nesse filme. Então não... Não precisa ficar chupando muito a pele dele da bochecha, senão tira essa... Posso até exagerar um pouco. E a expressão dele de insegurança. Então é a testa... A testa dele é generosa. Está vendo? Só pela sobrancelha você já sente a pena do cara. Daí ele tem esse osso no nariz. Depois que desce a ponte do nariz aqui... A estrutura básica do nariz é essa. Só que ele tem essa... Esse osso aqui do nariz. E o nariz é pontudo para baixo. Tenta não desenhar muito o olho, sabe? Com linha para todo lado. Geralmente eu ponho... Não está olhando mais para cá. Não está olhando mais para cá. E o nariz é pontinho. E a boca... E a boca... E o lado inferior. Aqui a curva, o pescoço está encaixando, agora vamos acertar a silhueta. A testa dele é generosa, esse cabelo dele de quem está ficando calvo aqui, crespinho é um cabelo mais ralinho em cima e é um cabelo meio crespo, meio enchidinho assim. Não acho que está parecido com ele ainda, mas a gente já vai ver agora. Geralmente aqui eu posso dar um CTRL U, clareio bem, assim esses traços ficam para trás. Aqui vai ser luz e sombra que vai marcar, já não precisa mais essa linha. E agora eu posso às vezes CTRL A, CTRL T. Eu aperto direito e tenho deformar. Tá vendo? O deformar permite que eu brinque um pouco e a etapa do esboço é melhor para isso. Puta, eu gosto com a testa menor. Eu gosto. Acho que temos um campeão aqui, vamos ver. Olha, tá vendo? Você pega os pontos aqui, dá para dar uma esticadinha aqui. Eu... 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 Só uso isso aqui mesmo assim no esboço. Porque eu não gosto dessas deformações muito automáticas. Na pintura pronta fica com cara de deformado. Na... Eu prefiro daí deformar na pintura mesmo, mas na... No esboço é legal. No esboço é legal. No esboço é legal. E aí... Eu... Eu... Eu Eu... 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 Nossa, a cabeça dele está bem mais enterrada. Na verdade a gola está saindo da orelha. A gola está saindo da orelha. A gola está saindo da orelha. Acho que o teste tem que ser menor. Ah, é isso. O teste tem que vir daqui. Daí tem que fazer essa voltinha da sobrancelha. Daí faz a volta da bochecha e desce no queixo. Isso. Eu gosto de deixar o queixo quadrado, mas como ele está mais cheio, eu vou deixar tudo redondo. Eu precisava dessa distância. E aí, eu vou deixar tudo. E aí, eu vou deixar tudo. E aí, eu vou deixar tudo. Obrigado. Não sei se me agrada esse cabelo dele saindo. Para fora da tela, encostar aqui na beirada, a sensação que dá é que compõe melhor. É meio que um Black Powerzinho. Beleza. Legal fazer esses Nicolas Cage para ver realmente como ele trabalha a construção dos personagens, gente. Beleza, que tem um filme que o bicho é mais preguiçosão. Ele fez uns filmes Qualquer Nota também, né? A gente conhece a história dele. Mas ele fez muito filme legal e ele é um ator que prepara os personagens. Pelo menos em diversos filmes tem cenas muito especiais, tem coisas muito divertidas, muito originais. Beleza, vamos trabalhar melhor agora essa expressão dele. Eu já dei essa área muito importante, tá, gente? Essa lateral aqui. É muito importante essa distância entre o olho e a orelha. Reparem no desenho de vocês aí. Seu olho não está colando na orelha. Quando está em três quartos de perfil, essa distância é muito importante. Vou repetir. Quando está em três quartos de perfil, essa distância entre o olho e a orelha é muito importante. Eu vejo muito. Não é pouca gente não desenhando isso aqui enorme e o olho aqui, assim. E daí não sabe o que fica esquisito. É porque está faltando a quina. Então, qualquer coisa seleciona e diminui o olho, o nariz e a boca. Faz algo meio assim, às vezes. Se estiver na dúvida, que está muito grande, dá uma diminuidinha. Ficou até melhor. Então, agora vamos fazer a expressão dele. Primeiro, vou fazer uma mancha. Agora a outra. Agora o nariz dele, eu tenho a impressão que pode ser maior. Então, eu posso fazer assim. Baixar. Acho que vai ficar mais a cara dele. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Ele está com a testa meio franzida. E agora vamos acertar o olhar dele. Vamos lá. O olho não está muito apertado. Será que não precisa vir mais para cá? Tem que ter uma distanciazinha aqui. Não pode encostar também. Não pode encostar também. Vamos lá. Obrigado. 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 Vamos acertar agora aqui então um pouco mais a sombrancelha. Sombrinha projetada. É bom colocar agora porque ajuda. Eu deixo o brush maior e me ajuda a visualizar já a pintura. Não precisa fazer tudo, sabe? Só uma primeira marcação aqui. E daí as gotinhas de suor dele. E daí as gotinhas de suor dele. Ficou muito engraçado ele suando assim. Suando frio. Tá. Gente, pra pintar é basicamente isso. Daqui eu vou pra pintura. Certo? Eu não vou conseguir fazer um vídeo da pintura porque eu acho que eu vou começar a pintar agora e acabar mais tarde amanhã. Daí vai ficar tudo picado. Então eu vou postar o vídeo do desenho e outra hora eu posto o outro da pintura. Ainda tem mais vinte e poucas pra fazer ainda. Mas daí eu vou pondo um pouquinho de vídeo de desenho também. Assim fica curtinho, não fica muito longo e tedioso pra quem não quer assistir um vídeo de uma hora, duas horas. Pronto. Vou parar por aqui então. Qualquer coisa mais tarde voltem aí. Se eu não tiver feito o vídeo tutorial eu vou fazer pelo menos um speed painting. Da versão final. Beleza? Falou então. Abração, valeu, até mais!